Música 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 Filmando aí um pouquinho a noite aí Tá escuro pra caramba Esse vídeo eu acho que eu vou ter tapou sem edição nenhuma Só direto Assim mesmo Só pra mostrar mesmo A noite aí A rua Se é que dá pra mostrar alguma coisa Vai ser escurida ao total Mas acho que dá sim Tô sem microfone também Aí é ruim né Faz parte Vamos passar nas ruas de bairro aí Pra evitar trânsito E tá foda mano Calor Vai acabar o horário de verão E temos que mudar a nossa vida Imediatamente Nossa céu azul né Céu azul não Novamente Vai no céu azul no mesmo local Tá de noite Não tem nenhuma nuvem Aqui é foda essa parte É rua de bairro mas A preferência é deles E tipo quando você passa Às vezes tem um carro do nada Porque aqui é deserto Você não sabe Esse barzinho aqui da frente Aqui ó Se der pra ver Fazer sucesso Onde tem essa luz Onde tem essa luz aqui ó Passou já Passado Queria aumentar a internet Mas não sei não Se pra quando eu mudar de casa Tal né Aí vamos ver se a gente consegue Estou trabalhando nisso Eu espero que vocês que façam O vídeo aí Não parem de fazer não Porque é uma coisa assim Que todo mundo acompanha Quem é assim Como posso dizer A pessoa que curte os vídeos Que vocês fazem O segredo é não parar de fazer Certo? Porque Eles gostam Entendeu? Por mais que você não acredite Então é um conselho Apesar que eu não sou muito De dar conselho Porque eu tenho uma filosofia De que Conselho é uma coisa Que você não dá Né? Se não for uma coisa Que for boa Acho que Devemos escutar Os conselhos Das pessoas Que você sabe Que São verdadeiras mesmo Conselho Qualquer pessoa dá, né? Mas Eu acho que você Tem que escutar Os conselhos verdadeiros Das pessoas Que você sabe Que realmente Pode confiar É que nem aquela frase Se conselho fosse bom Não Não se dava Passar pelo túnel Aqui que É o esquema O que é isso? Ali Tchau Dchau Tchau Tchau Ficou um pouco torto aqui, mas acho que melhorou essa perutura aqui. Já estamos no dia 11 de fevereiro, né? 11 de fevereiro de 2014. Caralho, mano, já faz um mês que já se passou desse ano. Tá voando, cara. Não ligue se em algum momento eu fiquei estressado, entendeu? É meu momento, né? Isso não quer dizer nada. Apenas estou desabafando. Espero que me entendam. É como sempre falei. Pessoas verdadeiras eu sempre respeito. Inocentes, pessoas ingênuas que vivem sendo vítimas desse mundo. Então eu sempre falo, não fazer um vídeo muito grande porque a situação lá em casa é foda, compadre. Eu vejo os caras colocando uns vídeos enormes, mano. Tipo assim, nossa, mano. Aí eu fico imaginando o dia que eu tiver uma internet um pouco maior aí, né? Velocidade rápida. Que o meu, hoje em dia, é devagar pra caralho, né, mano? Se você botar uma, pelo menos de 15 megas, assim, tá ligado? Que era o necessário. Dá licença, boa noite. A gente é bicho. Tem que me chamar 5 centavos, 10 centavos pra faculdade. É que eu tô sem moeda agora, filho. Olha, mano, boa viagem. Até ia dar moeda pro cara, né, mano? 5 centavos, amigão. 5? 5 centavos. Se tiver de ajuda, né? Felizmente, o calor não passa por isso. É, eu imagino, eu já passei também. Já passando por isso, tá. Bem legal também. Pode ser? Tranquilo, amigo. É? Falou aí. Eu já passei por isso também. O pessoal começa a estudar agora, né, mano? É foda, mano. Olha o cara da frente aí, da... Capão, mano. Um da sul. Vamos entrar aqui e tal. Quanto que já deu esse vídeo? 7 minutos? É, acho que já tá bom de tamanho, né? Vamos dar uma parada aí. Logo mais eu volto aí. É rapidinho. Só pra não ficar muito grande o vídeo. Falou até mais aí. Tchau, né? VOUS Tá vendo? Legenda por Sônia Ruberti